E aí, galera, passando pra avisar vocês, né, que esses são alguns itens grátis agora no catálogo do Roblox por pouco tempo, tá? Eles estão grátis agora e vão ficar de Robux, tá bom? Temos esse gatinho branco, gente, ele fica na cabeça, tá? É uma cabeça dinâmica, tá, pessoal? Ele está grátis agora e vai ficar de Robux. E temos a mesma versão dele na cor preta, tá? Temos aqui essa skin de Axolot, tá? Ela está grátis agora, também vai ficar de Robux, tá? Temos aqui, gente, um rostinho de anime do Goku, isso mesmo. Dá pra vocês usarem com a cor de pele que vocês quiserem. É aqui, né, de um criador brasileiro, o Lorde, tá, galera? Está grátis agora. Também temos aqui, ó, o rosto de vampiro sonolento, gente. É sim a Marceline, galera. Dá pra vocês usarem também com a cor de rosto que vocês quiserem. E o criador também é brasileiro, né? O Márcio, pessoal, também está grátis agora e vai ficar de Robux, tá? Temos aqui esse amigo de jogo, é um robozinho pequenininho, gente. É uma skin pequena. Dá pra vocês colocarem a cor de pele que vocês quiserem, também está grátis agora. E daqui a pouco pode ser que fique de Robux, tá? Temos o Frankenstein, pessoal. Também está grátis agora e talvez fique de Robux, tá? Temos uma rocha, que é quase uma headless, pessoal, aí, né? Uma fake headless. Se você não usar cabelo nenhum, talvez até passe por uma headless, olha como ela fica, tá? Temos aqui urano, pessoal. Também acho que é quase aqui do negócio, né, desse bloco. Aqui dá pra vocês colocarem a cor de pele que vocês quiserem, tá? E o urano, pessoal, não, tá? Ele vai ficar azulzinho mesmo. Não é uma headless daqui, não. Temos aqui, ó, Plutão. Temos Mercúrio. E temos essa bonequinha aqui, pessoal. Essa skin, ela vai ficar grátis agora às 7 horas da noite do horário de Brasília, né? Hoje, dia 25 de outubro. E aí, pessoal, a cada 300 favoritados no item aqui, ó, nessa estrelinha, ele vai ficar por um minuto grátis. Então vai ficar aí por alguns minutos grátis, tá? E depois vai ficar de Robux, tá? Então, 7 horas da noite do horário de Brasília, tá, galera? Esses daqui já estão grátis. É só clicar aqui em comprar e obter agora totalmente grátis. Compre antes que fique de Robux, beleza? Então, gente, eu já tinha gravado esse vídeo pra vocês anteriormente, né? Tinha até falado pra vocês aí do Slenderman. Só que fez uma confusão. Eu me confundi, tá? Esse item foi lançado ontem e eu aí pensei que ia ser hoje. Por isso eu excluí o vídeo, tá? Mas aí tô regravando esse daqui pra vocês, tá? Com as atualizações aí tudo certinho, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima.